Agora só, olha só, eu tenho uma pergunta pra você aí de casa. Você é uma pessoa bagunceira ou organizada? Caso você deixe seu espaço físico bagunçado, saiba que isso pode afetar as suas emoções e a sua saúde mental. Sabe como? Quem traz a resposta pra gente é a nossa repórter Bruna Leão, agora na tela do Balanço Geral, hein? Você funciona melhor em um ambiente organizado ou desorganizado? Prefiro trabalhar em um ambiente organizado que faz, como é que se diz, um ambiente melhor. É melhor, não dá um jeito, tentar organizar da melhor forma. A falta de organização muitas vezes é vista como preguiça ou desleixo, mas você sabia que ela pode ser reflexo de uma mente adoecida? A desorganização, eu acredito que ela seja vista muito mais como um reflexo da saúde mental do que a geradora do processo de adoecimento, né? Ela vai aparecer, quando é extremo, tanto a desorganização demais quanto a organização demais é sintoma e é a hora de você, se você identificou uma extrema organização ou uma extrema desorganização, chegou a hora de procurar um profissional de saúde. A sobrecarga emocional e a procrastinação são consequências da desorganização, mas também um sinal de muita criatividade sem foco. Às vezes, a desordem dentro do meio do ambiente corporativo, ela é muito positiva, né? Porque a desordem, ela é um pouco característica da inteligência, né? E assim, quando junta desorganização e inteligência, se você não olhar pelo lado pejorativo, vai gerar boas ideias, solução de problemas. Só que o tempo todo, não é positivo, termina não se tornando positivo, porque você pode ter ideias mais criativas a partir de um processo desorganizado. Porém, para executar aquela tarefa, você vai precisar da ordem e do planejamento. É quase que unânime que o ambiente organizado tem impactos positivos na produtividade e na saúde mental, trazendo maior sensação de controle, tranquilidade e até mesmo de relaxamento. E para dar o primeiro passo, é necessário ter estratégia. Tudo uma bagunça. A bagunça mental, ela é mais difícil de ser resolvida. E você vai precisar de apoio de um profissional de saúde mental, que ele te norteie pelos caminhos para que você possa elaborar as suas questões. O que está ao seu alcance? O que é mais fácil você fazer? Lidar com os objetos, lidar com o meio ambiente ao seu redor. Então, comece fazendo o mínimo, eu acordei, eu vou levantar, mesmo sem forças, eu vou levantar hoje e eu vou arrumar a minha cama. Aí, de repente, arrumando a cama, não, eu vou colocar todos os meus sapatos no lugar. Vai por categorias, vai devagar, mas o que importa é você reagir a essa bagunça e começar minimamente a tentar colocar as coisas no lugar. É, Thay, né? Desorganização relacionada aí diretamente, diretamente à saúde mental. Então, se você tem aí essa desorganização, muito cuidado, muita atenção. Combinado? Muito cuidado, muita atenção. Está aí essa reportagem para você que vai constar lá no Instagram do bgmanhã, arroba bgmanhã.pi. E aí